O que esperar do presidente eleito do Chile? Intervenções na educação, na mídia, na economia, nos direitos de expressão, de consciência, de associação de iririvir. Enfim, será um fascista, como é todo comunista. Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal por São Paulo. Era uma vez, um país chamado Chile.